Presidente, caros colegas, plenário, é preciso entender o conceito de liberdade. Tudo que vier do governo, vocês não vão negociar. IPTA, IPTU, IPVA, PIS, COFINS, já viram alguém negociar? PIS, COFINS, Simples, IRRPJ, Contribuição Social sobre Lucro, isso que nós estamos falando nessa moção. Agora, entre empresa e trabalhadores, seja por sindicato ou seja de forma livre, você negocia, troca. O Tinga jogou no Grêmio e depois jogou no Inter. Troca de emprego, troca de cidade, troca de atividade. Agora, essa moção é para que a gente esteja atento de que o que vier do governo, vocês não vão negociar. Vai negociar IPTU, IPVA, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro, Imposto de Renda sobre o Lucro. Quantas vezes eu, como professor, consultor, tinha que ver as empresas recolhendo e não ter o que negociar? É isso que nós estamos falando. Agora, a liberdade é, eu troco a Uber pela 99, eu troco o hotel pelo Airbnb, então vamos lá, esse é o conceito de liberdade. E é um risco que os senhores estão correndo, senhores e senhoras. Por isso essa moção. A moção pode parecer nada, mas ela é importante, sabe por quê? Porque ela vai para os nossos deputados, estadual, vai para o nosso deputado federal, vai para o nosso senador. A voz do povo começa aqui nessa casa. E pode ser que tenha que ampliar o debate, mas eu já vi o debate nas ruas ontem, anteontem. Os motoboys, os motoristas de aplicativo protestando. Essa é a maior voz que a gente tem, é as ruas. Não é aqui. Votarei sim, senhora presidente.